A mensuração da área da ferida representa uma etapa relevante do processo de tratamento, fornecendo de forma objetiva e sistematizada parâmetros que indicam a melhora ou a piora da cicatrização. A melhora da lesão pode estar associada à redução do tamanho, do odor, da drenagem, do tecido necrótico, pelo melhor aspecto do tecido de granulação e da pele circunjacente. As técnicas de mensuração simples das feridas podem ser executadas através do uso de réguas, através da técnica de decalque da ferida, através da fotografia e por meio de sistemas computadorizados que analisam a imagem digital das lesões. A técnica de aferição geralmente utilizada para feridas planas consiste em registrar a largura e o comprimento da área da ferida em centímetro quadrado, onde se multiplica a maior largura pelo maior comprimento. O comprimento é a medida no sentido vertical e a largura a medida horizontal. O resultado dessa multiplicação pode classificá-las quanto à dimensão em pequenas, quando são menores que 50 centímetros quadrados, médias, se maiores que 50 centímetros quadrados e menores do que 150 centímetros quadrados, grandes, quando forem maiores que 150 e menores do que 250 centímetros quadrados, e se forem maiores que 250 centímetros quadrados, são classificadas como extensas. Medida bidimensional é uma técnica simples de mensuração, sendo a mais usada na prática clínica e abrange mensurações lineares, traçados e fotografias das feridas. As medidas lineares medem o tamanho ou a extensão das feridas. A localização anatômica e a forma irregular de algumas feridas podem dificultar a realização da mensuração. Por isso, alguns profissionais optam em contornar o períneo da borda externa da ferida com caneta, desenhando no papel ou acetato transparente sobre a lesão. O papel transparente estéreo pode ser o papel próprio da cobertura que será aplicada, ou o papel transparente do pacote de gás. Medida tridimensional é a técnica que avalia diferentes dimensões, profundidade, comprimento e largura. A mensuração da profundidade da lesão pode ser obtida introduzindo uma espátula estéreo ou uma seringa de insulina, sem agulha, claro, no ponto mais profundo da ferida. Na altura da borda da ferida, mais próxima ao local onde está inserida a seringa, marca-se o ponto correspondente à altura. Em seguida, mede-se esse comprimento com uma régua para identificar a profundidade obtida em centímetros quadrados. Solapamento é o deslocamento do tecido subjacente da pele íntegra, causado pela destruição tecidual. Feridas com solapamento também tem como característica o afundamento na lesão. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!